Salve, salve rapaziada, olha só, já peguei aqui a Saverosa lá no mecânico Ele já instalou pra mim os neon embaixo do painel Colocou também a maçaneta aqui Eu levei também uma fita LED pra ele colocar aqui nas portas Deu um maior trampo pra colocar essa fita LED aqui Porque ele teve que passar um fio ali, emendar aqui Fazer a parafernália toda pra parada fumegar E também a Saveiro, ela não tem tipo um vão aqui assim Pra enfiar essa parada de plástico aqui pra prender a fita Eu tive que cortar, no caso o da porta foi o mecânico que cortou Pra poder colar com o Super Bond Ficou top, deu um maior trampo E aqui no painel fui eu que coloquei Tanto que tá até branco aqui de Super Bond Eu tenho que passar um WD-40 aqui e esfregar bem pra sair esse branco Mas ficou top demais Cara, à noite isso aqui parece uma nave mesmo E daí, essa aqui eu comprei branca Porque eu precisava da caixinha dela No caso, quando eu fui comprar essas fitas aqui Eu pensava que ela ia vir assim E ia acender azul, né? Mas não, o azul é azul O branco é branco e o vermelho é vermelho E o verde é verde, enfim Eu também falei que ia colocar no acendedor Naquele acendedor ali que eu comprei Mas o mecânico preferiu fazer uma parada mais séria aqui Porque deu uns BO É por isso que eu comprei essa fita aqui Porque eu precisei da caixinha dela Olha só o porta-carteira Todo dono de Saveiro coloca a carteira aqui Ele colocou aqui, pessoal Um porta-fusível de 10 Porque quando tava só nessa caixinha aqui Ela sobrecarregou e queimou Daí deu BO Então ele preferiu Colocar aqui um porta-fusível de 10 Porque se sobrecarregar Queimou o fusível Mas não danifica os LEDs E nem essa caixinha aqui Eu deixei aqui Pra acender Onde liga o farol Olha só Olha só que da hora Nossa, pessoal Isso aqui é à noite Se você derruba alguma coisa no carro Você consegue encontrar Facinho, facinho Se você for fazer compra também Quem leva as compras ali nos pés Eu sempre deixo ali também as compras É de boa pra pegar Então é isso aí Uma mão na roda Esses neon embaixo do painel aí E aqui nas portas E no painel em si É a fita LED Fica top demais também Nossa, vocês vão ver à noite Salve, salve, rapaziada E olha só como ficou a nave aqui Olha que top, rapaziada Ficou muito da hora Vou dar um rolezinho lá no centro Bem rápido Só pra curtir mesmo A nave aqui Com esses LED de neon Ficou muito top Olha os pedais ali Dá pra ver os pedais de boa Nossa, ficou muito da hora mesmo Vou colocar um somzinho aqui, galera Nossa, não é na rádio No pendrive Eu curto essa música Tipo uma música No caso É uma música árabe, né É uma música Tchau, tchau. Vamos ver outra aqui. Tchau. Tchau. Essa também eu gosto. Rapaziada, comentem aí o que vocês acharam dos LEDs Neon aqui dentro. Comenta aí, dá um feedback. Nossa, o comércio está todo parado. Tchau. Tchau. Vamos ver outra. Essa eu já estou enjoado, mas é boa essa música também. Tchau. Tchau. Quero outra. Essa eu não curto muito, essa aqui é da hora. Tchau. Olha só, essa aí é da hora essa música. Essa eu curto. Tchau. 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 Rapaziada Nossa Passou um buraco Até o pendrive deu chute Voltou para o número 1 Vamos para outra música Opa, apertou duas vezes Essa aqui é boa Mas eu não quero Modo touretto ativado Uh Outro 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 O que é isso? 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 O que é isso?